Música Bem-vindo de volta à minha cozinha amarela, eu sou Ricardo Batista, hoje você vai aprender a fazer sunomono, uma receita muito simples da culinária japonesa. Bora pra receita! Música Aqui o que você vai precisar? Vou fazer uma receita aqui pra duas pessoas, você vai precisar de dois pepinos japonês, um fatiador, se você não tiver fatiador dá pra fazer na faca também, não tem problema, o importante é fazer, comer, ser feliz, tá bom? Vamos lá! Música Esse pepino precisa ficar curando numa água com sal por 20 minutos, a gente vai colocar aqui ó, até cobrir ele. Música Você coloca uma colher de sopa bem cheia de sal. Música Preocupa não, vai ficar salgado não, depois a gente vai lavar esse pepino, tá? Música E você mexe Música E espera 20 minutos. Enquanto isso agora nós vamos fazer o molhinho que vai por cima, que é o molho que leva vinagre, açúcar e aginomoto. Aqui é o seguinte, numa panelinha eu tô colocando meia xícara de vinagre de arroz. Música Você, à medida que você usar de vinagre, você vai usar a metade de açúcar. Aqui então eu vou ter um quarto de xícara de açúcar. Música E aqui eu tenho uma colherinha de café de aginomoto, tá? Glutamato monossódico. Pode colocar aqui, isso aqui é umame em pó. Aqui é o seguinte, você mexe. Mexeu, isso aqui agora vai pro fogo. Fogo baixo não é pra ferver. Quando começarem a dar aquelas bolinhas em volta, você continua mexendo dessa forma, que eu tava mostrando com a mão assim, balançando. O açúcar vai dissolver todinho e pronto. Vai colocar num potinho, vai colocar na geladeira e deixar gelar. Vai levar uns 20 minutos também pra poder ficar gelado. O mesmo tempo do pepino aqui, pra depois a gente montar no final. Aqui eu tenho também gergelim. Às vezes você pode comprar ele torrado ou não. Mas mesmo quando você compra torrado, é bom você torrar de novo. Coloca ele numa frigideirinha, também em fogo baixo. Vai mexendo, você vai ver que ele vai mudando de cor. Ele vai como se fosse... vai virando uma cor meio caramelo. Vai ficando um marronzinho, clarinho, bem bonitinho. E aí você deixa esfriar na própria frigideira, junto com a frigideira. Se você trocar ele de pote, ele vai criar umidade. 20 minutos se passaram. O pepino já foi escorrido. Depois eu lavei. Essa segunda lavada, eu lavo com água filtrada. Porque ele ainda fica meio úmido aqui, molhado. Você vai comer. Então eu prefiro pegar uma água filtrada. Coloco ele de volta no bol. Coloco essa água filtrada. Mexo com a mão pra tirar o excesso de sal. Depois escorro de novo e ele tá pronto pra ser consumido. E aí, olha aqui como é que ele fica. Ele fica curado, ele fica tipo um picles. Ele fica assim, você pode apertar, ele fica crocante. Mas ele não quebra. Então agora a gente vai fazer só a montagem do prato. O que a gente pega aqui? Vamos pegar os potinhos. Coloca uma quantidade que você desejar aqui de pepino. Aqui eu vou usar cani. Você pode usar polvo, camarão ou não usar nada. Simplesmente o pepino com o molhinho e o gergelim torrado. Já fica muito gostoso também. Aqui eu parto no meio. Depois a metade eu parto na diagonal assim. Aqui você coloca em cima. Vamos colocar aqui primeiro, na verdade, o molhinho. Não precisa cobrir, tá? Vai só até a metade dos pepinos. Eu coloco agora o cani aqui por cima. E agora o gergelim. Pronto. Tá aqui. Muito fácil. Prático. E agora é só aproveitar. Se você gostou da receita, se inscreva aí no canal pra ver mais vídeos legais. E se você fizer essa receita, bate uma fotinho, publica lá no Instagram que eu gosto de ver a receita de vocês, tá bom? Beijo e até a próxima.